Márcio diz que Paissandu estava melhor em campo antes de sofrer gol. Esses jogos são de detalhes. Técnico comenta sobre desempenho da equipe bicolor. Lamenta novos desfalques e foca no jogo de volta. Está aberto. Precisamos ser letais quando tivermos um pouco mais de chance. O técnico do Paissandu, Márcio Fernandes, lamentou bastante a derrota no primeiro clássico reparada semifinal da Copa Verde. O Papão perdeu para o maior rival por 1 a 0, neste domingo, no Mangueirão. Para o treinador, a equipe bicolor estava melhor em campo antes de levar o gol em contra-ataque. Acho que o Paissandu fez um grande primeiro tempo. Nós tocamos a bola. No momento que levamos o gol, estávamos melhores no jogo. Levamos gol em um contra-ataque, coisa que já havíamos trabalhado e alertado para isso. Nós acabamos não nos posicionando do jeito que havíamos treinado. A bola caiu do lado do Pablo. Roberto, nosso jogador, entrou na área, coisa que não era para ter entrado. O Pablo é um jogador rápido. Foi meu jogador no Vila. Foi o melhor jogador da série C comigo. Então, é um jogador que, se tiver espaço para correr e com a técnica que ele tem, faz a diferença. Para Márcio Fernandes, o time do Paissandu se perdeu após tomar o gol. Porém, ele comenta que a entrada de Gabriel Davis no lugar de Jimenez na volta do intervalo fez a equipe ter mais equilíbrio e voltar ao jogo. Depois que levamos o gol, nos perdemos um pouco. Começamos a errar passes que normalmente não se erra. Isso proporcionou uma melhor condição ao Remo. Mas voltamos mais equilibrado, procurei mexer a equipe, porque estávamos em desvantagem no placar. Esses jogos são de detalhes. Se no lance do início do segundo tempo nós fossemos felizes e feito gol, a coisa muda. O contra-ataque que o Remo fez seu gol era uma jogada que tínhamos detectado. Detalhes fazem a diferença no placar, diz o treinador. Outro fator abordado por Márcio Fernandes foi o tempo de recuperação do elenco para essa partida. O técnico cita a diferença entre Remo e Paissandu, mas evita usar como uma desculpa para a derrota. Não quero justificar nada, mas temos que olhar algumas coisas. O nosso repouso foi menor do que da equipe do Remo. Eles jogaram na quarta e nós na quinta. Isso faz muita diferença para um jogo de domingo. Acho que poderia ter passado para quarta-feira esse jogo e nós teríamos a data de domingo. Quando se perder, tudo que se fala soa como desculpa. Quem está no meio do futebol sabe que isso faz diferença. O Paissandu terá que vencer o Remo no jogo de volta por dois ou mais gols de diferença para poder avançar. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Para o segundo jogo, Márcio não vai poder contar com o Genilson, João Vieira e Gabriel Davis, que foram expulsos do primeiro clássico. Vamos ter calma e procurar achar as peças para que possamos suprir as ausências que teremos do Genilson, do João Vieira e Gabriel Davis. Isso é uma constância. Todos os jogos perdemos jogadores. Um, dois ou três. Não é fácil. Ter que buscar solução todo jogo para saídas de jogadores é muito difícil. Mas vamos lá, não sou de ficar chorando pitanga. Vou procurar montar uma equipe competitiva, como sempre foram as equipes que eu montei. Agora é ter calma, procurar montar a equipe. Sabemos que vamos jogar contra uma grande equipe, mas temos condições. O jogo está aberto. Precisamos ser letais quando tivermos um pouco mais de chance. A partida de volta da semifinal da Copa Verde entre Paissandu e Remo será nesta quarta-feira, dia 29, às 20h, novamente no Mangueirão. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.